Oi, gente! Bom, trouxe mais um vídeo de jogo aqui pro canal e dessa vez o jogo que é, gente, é Minecraft, né? Eu acho que todo mundo conhece esse jogo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a minha cidade, gente, que eu fiz no Minecraft, no mundo criativo, tá bom? Eu tenho vários outros mundos, do sobrevivência, exploração, então se vocês gostarem eu posso trazer mais séries aqui de Minecraft pro canal. Bom, gente, essa é a visão geral, gente, da minha cidade, que eu mesma fiz. E eu super, super que amei, gente, o resultado. Deu um pouquinho de trabalho, gente, pra fazer aqui, como vocês podem ver, ela é muito grande. Eu ainda pretendo fazer mais coisas, gente, só que eu quero mostrar pra vocês como que tá agora. Se eu fizer alguma coisa eu mostro pra vocês a atualização da minha cidade, tá bom, gente? Bom, eu vou começar, gente, mostrando o centro da cidade, que é essa pracinha, tá vendo, gente? Eu achei que ficou super legal. E tem uma fonte, tem banquinho, aí dos lados tem as luminárias pra iluminar tudo. E em volta dessa praça, gente, são lojas. Sabe que em volta é loja, tá bom? Então, olha, tem loja de... deixa eu descer aqui pra vocês verem. Loja de blocos. Tem todos os tipos de blocos aqui nessa loja. Aí aqui tá o caixa. E lá atrás, gente, fica os baús com os baús. Se eu quiser é só eu abrir aqui e pegar o bloco que eu quero. Então tem vários tipos de bloco e eu também coloquei o bloco em cada um, gente. Eu achei que ficou super legal. Bom, tudo dá loja de blocos, tem a loja de vidros, gente. Eu fiz os corredores com os vidros diferentes. E ali é o caixa também. Eu achei que a gente está tampado em todas as lojas, em todas as casas, tá? Então a maioria, igual por dentro, só muda o que eu tô vendendo. Aí aqui já é loja de floricultura. Então tem blocos, tem cadeiras lá atrás. Aqueagem, aqui é o colo com algumas sementes e tudo mais, gente. Coisa de planta. Peraí, gente, deixa eu fechar aqui. Gente, eu super, super aqui amei. E na parede eu coloquei uns detalhes com folha, gente. Gostei bastante. Aí aqui do outro lado tem a loja de escadas. E todas tem o nome da escada que é. Ou pode ser no sofá também, né? E aqui tá o caixa, enfim. Nessa aqui, gente, é loja de acessórios. E tem tudo. Tem ru, tem livros, tem fornalha. Enfim, gente. Nessa aqui é loja de... Não, é mercadinho. Feirinha, gente. Ó, eu tentei fazer assim, como se fossem as prateleiras, a garagem das frutas, ó. E coloquei as frutinhas no quadrinho pra representar, tá, gente? O mercadinho. E aqui é loja de cama. Tem todas as forças de cama que tem, né? Ai, gente, essas portas abrindo e fechando me dá uma agonia. Aí aqui já é loja de roupas, ó. E aqui é armadura, né? Tem todo tipo de armadura. E aqui é uma vitrine. Bom, gente, acho que eu mostrei todos pra vocês, ó. E é assim, gente, o centro da cidade. Aí, gente, do lado aqui, das lojas, eu fiz horta, ó. Então tem uma, duas, quatro hortas, tá vendo, gente? Porque sobrou esse espaço e eu não sabia o que eu ia fazer. Então ficou assim, olha, a horta. Eu não sei o que isso aqui tá fazendo aqui, mas ok. Olha, gente, eu gostei muito. E aqui já fica as casas, olha, gente. Tem muita, muita casa. E as casas eu resolvi fazer de madeira, né? Baco de madeira. Só muda o estilo da madeira, tá vendo, gente? Bom, eu vou entrar em uma casa só, porque todas as outras casas, gente, elas são iguais. Então eu fiz tudo sob medida, ó. Então aqui ficou meio que a sala, tá vendo? O sofazinho, tem alguns quadros pra decorar. Aqui é a cozinha, bem básica mesmo, ó. Tem a pia, o fogão, a mesinha. Aí vindo pra cá, gente, ó, é o quarto. Aí tem uma janela. E aqui, gente, é o banheiro, ó. Tem o vaso e o chuveiro. Então todas as outras casas, gente, são assim também, tá? Eu não vou entrar nas outras. E é isso, gente, a minha cidade, basicamente, ó. Ah, e do lado das casas, onde tem esse espaço aqui, eu fiz uma ruazinha pra continuar a cidade, gente, que eu quero aumentar. Só que eu tenho que pensar no que que eu vou fazer. Aí do lado, gente, como eu tive que dar o espaço, né? Aí eu fiz, é, tipo, uma hortinha, gente, de flores, tá vendo, ó? Aí dos lados eu coloquei vários tipos de flores. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ir aqui em outro lado, ó. Tá vendo? Aqui já são florzinhas diferentes, pequenininhas. E eu gostei bastante, gente. Ixi, tô destruindo já. Depois eu arrumo. Bom, gente, então, essa é a minha cidade no Minecraft. Eu super, super que amei, sério, gente. Eu ainda pretendo fazer escola, hospital, prédios. Mas é igual que eu falei, quando eu for fazendo aí eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Bom, gente, esse foi o vídeo mostrando pra vocês a minha cidade no Minecraft. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem bastante like pra mim trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!